Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 3 de Junho Memória de São Carlos Luanga Saudação Trinitária Sim, nós queremos fazer a memória de um santo africano São tantos os santos africanos, mas poucos foram levados ao altar São tantos os santos e hoje nós celebramos São Carlos Luanga e seus companheiros Que deram a vida no martírio Que se tornaram cristãos e enfrentaram a morte, mas não renunciaram ao cristianismo É esta a facenha dos cristãos mártires Morrem pela fé porque viveram pela fé e hoje vivem em Cristo É do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça do Cristo Deus, que nos converte, que converte os mártires Que nos dá força para viver, esteja com você Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo Falai Senhor, proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está dentro de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada por São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo Apacenta as minhas ovelhas Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Para entender a palavra de Deus O Evangelho de hoje é bem conhecido É o primado de Pedro Pedro, tu me amas uma vez Pedro, tu me amas duas vezes Pedro, tu me amas, Senhor Tu sabes tudo, tu sabes bem, tu bem sabes que eu te amo Tá bom Pedro, confiei, confiei, senti firmeza Vamos juntos Apacenta as minhas ovelhas É assim que Pedro se torna o primeiro, o primaz, o primado, o papa de todos os apóstolos Aquele que vai ter a primazia Aquele que vai ter a primazia diante de todos os demais apóstolos E saber que tem pessoas que não acreditam Que não aceitam É porque querem a divisão Não querem a unidade É porque não querem uma unidade que faz forte a igreja Que esfacelaram o cristianismo Que rasgaram as vestes de Jesus E Jesus não queria as vestes rasgadas Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo E Jesus pergunta pra você E você, você me ama? E você, você ama Jesus? E você, o que você responde? Amar é se comprometer É seguir, é participar Que Deus cuide de nós E nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu o Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Perdoa e hoje Perdoai as nossas ofensas Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair de tentação Mas livrai-nos de bom Amém Pensamentos Espirituais de São Luís Orione Que toda a nossa vida seja sagrada a dar Cristo ao povo E o povo à igreja de Cristo Nossa vida deve ser uma oferta viva a Deus e aos irmãos Anunciemos Jesus E edifiquemos a sua igreja Que Deus nos abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria E avante